Oi pessoal, estou em Dallas, no Texas, mas antes de começar a programação aqui na Gateway Church desse dia, eu vim aqui falar sobre cidadania, falar sobre política e venho aqui reforçar que eu e você temos a responsabilidade hoje de nos posicionar a favor dos princípios bíblicos e não deixar a trincheira, a linha de frente da batalha. É como se fosse um momento ester, eu sei que, como ela disse, a Bíblia conta que ela falou para Mordecai diante daquele momento tão difícil, ela disse, se morrer, morri, porque eu desagrado a muitos quando eu me posiciono, mas eu escolho fazer parte da história de livramento da nossa nação brasileira. Eu quero que você também se posicione, eu quero que você repense se você está usando o seu poder de voto para perpetuar corrupção, degradação moral, ou se você está fazendo valer o seu voto contra essa enxurrada de maldições, de malignidades que têm se perpetuado há tanto tempo no poder de governo, no poder financeiro da nação brasileira. É hora de você fazer o seu voto valer. Não apenas votar em alguém que você gosta, ou que você tenha uma afinidade com o jeito que ele fala, ou com essa, com aquela proposta, mas sabe, votar em quem vai derrubar a esquerda desse país. E se você prestar atenção, a gente precisa votar no Bolsonaro, para que ainda no primeiro turno a gente acabe com essa discussão. Porque se houver segundo turno, existe uma grande possibilidade da esquerda, do PT especificamente, voltar ao poder. E nós sabemos o que eles fizeram nos últimos anos de governo do nosso país, os resultados estão aí. Então, mesmo que haja outros candidatos e que você se identifique, não vote simplesmente assim, mas vote raciocinando da seguinte forma. Eu preciso tirar essa esquerda podre do governo do país. E eu vou votar no Bolsonaro, porque ele é o único que tem as chances de vencer ainda no primeiro turno. Então, preste atenção, vote não apenas para presidente, mas vote também nos dois candidatos a senadores do seu Estado, de forma a apoiar a direita, que são os representantes dos princípios cristãos, princípios conservadores. Vote para formar a Câmara dos Deputados Federais, dos Deputados Estaduais. Vote nas pessoas que vão ocupar o governo dos Estados como representantes dos princípios cristãos. Então, de dado perfeito não vamos ter. Mas quando você vê valores cristãos sendo apoiados, você pode então se inclinar nessa direção. E com relação à presidência e a todos os demais cargos, faça as contas. Apoie, mesmo que alguma coisa, um jeito ou outro você não goste, apoie, vote em alguém que tenha a chance de realmente chegar lá e de desbancar a esquerda, que corrompe valores morais, valores pelos quais nós vivemos e nós temos que defender. Bolsonaro, 17 e nos demais cargos, procure pessoas que vão se unir no governo pelos valores cristãos. Deus abençoe.